70% tentaram fazer uma rebelião no presídio de São Francisco do Sul. Isso aconteceu ontem à tarde, um tumulto, muita movimentação. E quem vai trazer os detalhes de como é que está a situação agora, avaliar e mostrar o que aconteceu e o que foi feito até o momento é o Luan Wozniak. Luan, bom dia para você. Conta para a gente as últimas notícias. Olá, Rogério. Muito bom dia para você, bom dia a todos. O Departamento de Administração Prisional disse que esse tumulto teve início após uma revista feita nas celas para tentar encontrar drogas e objetos. Já um homem que estava preso na unidade, mas foi solto ontem e que a nossa equipe conseguiu conversar, disse que a revolta dos presos era por falta de assistência médica. Nós questionamos o DEAP, mas ainda não obtivemos retorno. Para conter o protesto, foi preciso usar balas de borracha. A segurança foi reforçada e o tumulto foi contido ainda durante a tarde. Apesar disso, as visitas não chegaram a ser suspensas. E ontem, como nós mostramos aqui ao vivo no Santa Catarina no Ar, o presídio de Joinville também teve um princípio de rebelião. Diversas celas ficaram danificadas e 34 presos precisaram ser transferidos. 20 deles para a Penitenciária Industrial de Joinville e o restante para outras unidades do Estado. As autoridades apuram o que possa ter motivado a revolta dos detentos e também quem estaria por trás dos ataques registrados a prédios e também a integrantes da área da segurança pública aqui na cidade. Diversas delegacias e também casas de policiais foram atingidas por tiros. Cinco pessoas foram detidas durante a abordagem e um mandado de prisão cumprido. E aí